Já se fazem alguns bons meses desde que de fato viramos somente a Central. E desde essa mudança, tem algo que tem faltado bastante aqui na Central e que vocês têm cobrado da gente, que são, é claro, as Livestreams. E hoje eu vou passar aqui nesse vídeo para dar um recadinho bem rápido para vocês em relação a este assunto, beleza? E aí galera, aqui é o Lionel da Central e hoje eu vou falar com vocês sobre a questão das Livestreams na Central. Bem, como vocês sabem, nós tivemos um período de mudança em que deixamos de ser a Central Overwatch Brasil e nos tornamos simplesmente Central. Com essa proposta, a gente queria trazer mais conteúdo, a gente queria trazer mais games, mais reportagens, um outro tipo de vídeos que a gente fazia aqui na Central e a gente decidiu que a Central Overwatch Brasil ia ser apenas um quadro dentre vários outros quadros da nova Central. Nós criamos estes novos quadros, estamos ainda crescendo, amadurecendo e ainda desenvolvendo de fato como estes quadros vão se comportar, mas já estamos muito felizes com os resultados. E é nessa felicidade toda que a gente está tendo de satisfação com como os quadros estão evoluindo que a gente quer trazer de volta para vocês, uma coisa que a gente fazia com grande frequência antes na Central Overwatch Brasil e que a gente acabou deixando de lado, que são as Livestreams. Obviamente a gente deixou as Lives de lado, porque de fato a gente estava trabalhando na Central, a gente estava produzindo os quadros e quando a gente tem uma mudança a gente fica cansado, a gente começa a mudar a rotina. Então várias coisas começam a mudar e a gente ainda está fazendo muita coisa nova para vocês. Vocês ainda não sabem, mas temos novidades incríveis para contar para vocês no futuro. Então fiquem de olho na Central e por hora já fica sabendo que tem muita coisa legal vindo por aí, beleza? Mas enfim, como já estamos há alguns meses somente como Central e já nos organizamos bastante em alguns aspectos, a gente já se sente seguro para voltar a termos Livestreams na Central. Portanto a gente já se agendou, já se arrumou e fica aí a dica para você se programar. As Livestreams da Central vão voltar ao mesmo horário de sempre, 8 horas da noite. Só que a pegadinha é que a gente vai mudar o dia. Agora a gente não vai fazer mais Live de sexta ao sábado, a gente vai fazer Live aos domingos. Então lembra aí, lives da Central, transmissões todo domingo, 8 horas da noite. É o seguinte pessoal, já que agora a gente está fazendo cobertura de vários games, os últimos lançamentos, as lives serão semanais, faremos elas todos os domingos e a gente vai poder estar jogando vários jogos com vocês. A gente vai trazer Overwatch, vai trazer League of Legends, a gente quer trazer Destiny, quer trazer Shadow of War, os últimos lançamentos do Mundo dos Games, a gente quer estar trazendo nesse nosso show Livestreams ao vivo aos domingos, beleza? Então guarda aí na sua memória, domingo, 8 horas da noite, Livestreams da Central. A gente vai estar trazendo outros games, vai estar trazendo amigos, a gente quer criar uma Livestreams mais divertida com vocês. Então deixa aí nos comentários deste vídeo agora o seu feedback. O que você quer ver nas Livestreams da Central? O que você acha que seria divertido? A gente quer saber a opinião de vocês para estar moldando as novas Livestreams do canal. Então deixa aí a sua opinião, deixa as suas ideias, o seu feedback para a gente estar moldando as novas Livestreams do canal e a gente se vê domingo. Lembrando, Lives da Central, domingo, 8 horas da noite, beleza? Pessoal, esse recadinho rápido é tudo nesse vídeo por hoje. Eu espero ver vocês nos domingos, 8 horas da noite. Portanto, não se esqueça de participar e de deixar o seu feedback, que a gente quer saber o que você pensa em relação a isso, beleza? Enfim, meu povo, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. e eu vejo vocês domingo, 8 horas. Valeu!